Boa tarde! Estamos mais uma vez com o nosso querido programa das tardes de domingo. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Dessa vez responderemos a não uma, mas duas perguntas. Uma delas é de Maria Leão e a outra é do Augusto Malbuisson. Correto. Maria Leão falou o seguinte. Lá vai uma pergunta. São os novos padrões de comportamento que influenciam a beleza? Ou são os padrões de beleza que influenciam o comportamento? Uma pergunta tostinhas, né? Eu perguntei para ela o seguinte. Mas quais padrões de comportamento exatamente? Ela falou todos atuais, desde modo de dançar, escolhas de comida, vestimentas, modo de agir determinado por um super-herói, tudo o que determina o que é certo e errado nas ações. E aí? E aí, passo a palavra depois. Bom, duas coisas me vêm à cabeça nessa hora. A primeira é a época lá da Renascença, onde as pessoas tinham, meio que, aqueles sujeitos que dirigiam os padrões de comportamento, o Lorenzo de Médici e outros quiseram fazer com que a população tivesse contato com as boas ideias, com os ideais de justiça, de verdade, etc., através da beleza. Eles achavam, assim como hoje a gente faz com propaganda, bota uma mulher bonita lá para vender o produto, o carro, etc., eles queriam fazer isso com os ideais de retidão, de justiça, etc. E aí, eram mecenas de pintores como Botticelli, etc., que pintavam aquelas pessoas bonitas, e fazendo coisas nobres e boas. Não achando que a nobreza das coisas boas vai pelo seu próprio apelo fazer com que as pessoas sejam boas. Não! As pessoas gostam, têm desejo, gostam do que é belo. E aí o que é belo atrairia as pessoas para o que é justo. Enfim. A segunda coisa é o fato de que eu acho que nenhuma coisa leva a outra. Os padrões de beleza não mudam o comportamento, nem o comportamento muda a beleza. Eu acho que é uma coisa simultânea. Isso é muito difícil de se compreender. A gente não tem um único... Referencial. Isso, um referencial que vá a partir dele mudar as outras coisas. Não, é tudo meio simultâneo e sincronicidade. A sincronicidade é um fato... Sincronizado. Isso, o Sting até pegou o conceito A do Jung e fez aquelas duas músicas maravilhosas. Sincronicity 1 e Sincronicity 2. Aí tem a... A questão da beleza, né? Eu sempre fiquei vendo essas fotos antigas, bem antigas. Pretas e brancas do século passado. Aqueles rostos... Acho que o físico, os padrões de comportamento acabam mudando mesmo o físico. Eu não consigo atualizar aqueles rostos e... Não tem pessoas hoje em dia com aqueles rostos. Mas é muito difícil conseguir atualizar. Parece que são rostos que se perderam no tempo mesmo. Os hábitos vão se modificando e... Acho que chegam a atuar mesmo fisicamente, né? Nas pessoas. A arte contemporânea até brinca muito com isso hoje em dia, né? Com as mudanças corporais. Tem a Orlan, que é uma... Acho que ela é francesa. Não sei se ela é belga ou é francesa, mas acho que é francesa. Que ela fazia a arte dela... É tipo uma arte performática cirúrgica. Ela faz várias cirurgias para modificar o rosto. Ela mexe com essa coisa do físico, né? Do padrão de beleza. Pô, eu tenho que ter uma coragem que ela fica passando por várias... Várias cirurgias. Eu até fui... Ela veio falar aqui no Oi Futuro Flamengo. Uma vez eu veio falar sobre o trabalho dela. Eu fui ver. Achei bem interessante. E vocês podem pesquisar na internet. Orlan. O-R-L-A-N. Body Modification. É. Aí também... Claro que a cultura... Tem filmes que lançam... Não lembra? A novela Dancing Days. Lançou aquela moda de meias. O mundo LGBT lança várias modas, né? Várias de comportamento, de roupa, de... E tem também os grupinhos, né? Grupo do pessoal da luta. Que se veste de determinado jeito. Tem determinado comportamento. Grupo pessoal, sei lá, mais clássico. Que fez direito. Aí tem as regras de comportamento e de consumo. Que eles são próprios. Eles acham engraçado, assim... Quem quer ser diferente, né? Ah, eu quero ser diferente. As que querem ser diferentes acabam usando todas as mesmas coisas. E ficam todos iguais, né? Colocam todas as mesmas tatuagens. Todos os mesmos piercings. E... Eu não sei. Tem coisas que ninguém pensa. Uma moda que eu gostaria que entrasse e que não existe. São aquela... A mulher girafa africana que elas usam aquelas argolas, né? Que vão alongando o pescoço. Eu acho aquilo tão bonito. Mas depois elas não podem tirar mais. Porque o pescoço acho que... Fica meio... Mas eu acho lindas. Aquelas argolas das mulheres girafa africanas. E outro dia, enrolando também um plástico no dedo, eu pensei... E olha aqui, podiam lançar a mumimoda. Que é você se enfaixar. Você se enfaixar todo, né? É podia... Sei lá. Mas é muito calor, né? E podia enfaixar, sei lá, só uma parte do corpo. Com as gases legais, os tecidos coloridos ou não. Se você é mais gótico, você se enfaixa só de preto. A mumimoda. E ia ser muito legal. Eu enfaixo que ia ser mais radical, enfaixa tudo. É mesmo, cara. E o nome é bonitinho, né? Mumimoda. Não sei como é que ficaria em outras línguas. Como seria em inglês? Mumifashion. Já não é tão bonitinho. É porque mami parece também mamãe. É a moda da mamãe. É. É o dia da mamãe. Parabéns a todas as mamães. É, estamos chegando dos nossos almoços aqui. Ele com a mamã. Minha sogra. Beijo, dona Sônia. Beijo, mamãe. E eu com minha mamã. Beijo, dona Maria. Namorei bastante minha mamã. Isso. E... Mas é a mami... Mami... Mas eu me perdi com isso. E aí tem, por exemplo, beleza. As pessoas falam que o cérebro humano tem... Tem pesquisas, né? As pessoas falam que o cérebro humano tem tendência a gostar do que é simétrico. Procura simetria. E... Por outro lado, já vi publicados alguns testes de botar o mês... Igualar o lado do rosto. Botar simétrico um lado do rosto e do outro. E fica muito bizarro. Muito estranho. Que eu acho que é o contrário. O que dá a beleza a gente são as assimetrias e etc. E comparando, por exemplo... Hoje em dia, a gente malha, tem o culto ao corpo. Ninguém mais fala malha, né? Treina. Hoje em dia, treina. Malha é muito anos 80. As pessoas fazem treino e tem a tendência a serem mais saradas. Os corpos são totalmente diferentes. Marilyn. A Marilyn era toda rolicinha, macia. Um outro tipo de corpo. Para a mulher hoje em dia, tem a tendência a ser mais esguia e levemente musculosa. Muito musculosa. É mais diversificado isso. De qualquer modo, ninguém quer muito visual fluffy, né? Fofinho e... É mesmo. Eu acho muito legal. Essas coisas, ao mesmo tempo, é interessante, né? De observar, mas ao mesmo tempo é supérfluo. Para mim mesma, eu adoro me vestir. Sou muito melhor em me vestir do que cuidar da casa. Não tenho muito saco. Mas nem muito dinheiro. Mas agora que eu estou tomando gosto, né? De decoração, de gostar de coisas de casa. Mas como eu sempre tinha uma coisa de... Ah, não vou morar aqui por muito tempo. Tinha essa coisa. Eu não me ligava muito. Agora, para mim, eu gosto mais. Eu gosto muito. Mas é pela brincadeira da montagem. Eu gosto de cor. Gosto muito de trabalhar com cor. Gosto de pintar, de colorir. Sempre gostei. E a roupa, para mim, é isso também. É montar uma cor ou um personagem. Mas assim... Agora você também gosta do teu aplicativo de design. É, ele quer que eu fale isso. Que eu jogo um joguinho de design rom. Que o Guilherme Cato também jogava. Que eu vi. Sim. Estou viciada nessa coisa de montar os ambientes da casa. Eu gosto disso desde pequena. Minha mãe tinha um catálogo de lençóis. Eu gostava de brincar, de escolher. O que é mais bonito? Esse ou essa? Tem essa coisa estética, né? Mas que é minha. Não sigo muito moda. Até porque eu não sei nem a que grupo que eu pertenço. Eu sou um pouco hippie. Um pouquinho... Gótica suave. Um pouquinho gótica suave. Um pouquinho de... Só não sou muito clássica. Tá aí. Quem fez direito não é muito a minha. É, escritório. Mas tenho vários lados. Então é até bom brincar com esses lados. Um dia eu tô mais assim. Outro dia eu tô mais assado. Eu gosto... Acho insuportável. Pô, inveja até da Orlan. Porque a gente ser obrigado a ter a mesma cara. O mesmo tipo. A vida inteira é muito chato. Eu gostaria muito de mudar. Ser tipo meu querido pônei. Corto o cabelo. Aí depois puxo assim. O cabelo já cresce, né? A gente já podia ser mais futurista. Quero trocar. Vai lá, troca o braço. Desatarracho, troca por um outro. Poxa, isso é muito legal. E... Mas eu tava falando da beleza. Faltava falar uma coisa e me esqueci. Ah, essa... Também beleza... Eu sempre fiz essa observação. A gente viaja. A gente vai a um monte de lugares. E eu acho que beleza é uma minoria. Eu acho que beleza é uma beleza. Pura, sem ser retocada. Eu acho que é minoria em qualquer lugar do mundo. Tipo, chega uma fada madrinha e fala. Pluf, esse aqui vai ser bonito. E ele é bonito. É raro. Todo mundo fala. Ah, o homem é italiano. Ele é lindo. Sei lá o quê. Mas eu acho que é sempre minoria. Beleza é uma utopia a ser perseguida. Mas não vai alcançar. E... E influencia, claro. Hoje em dia, o que anda influenciando aí? Sei lá. Mas é claro que o comportamento influencia a beleza. Todo mundo quer se parecer com todo mundo. A gente tem esse instinto de rebanho, né? Ninguém quer ficar de fora e parecer desatualizado. Enfim. Mas o que eu percebo é que as pessoas que são realmente diferentes... As pessoas que eu conheci que eram pessoas realmente diferentes, Digo, por dentro, né? Pessoas diferentes das outras tinham uma aparência completamente normal. Ah, é. Por exemplo, né? As pessoas homens diferentes eu acho que não estão nem aí pra isso. Não sei. É. Não desistiram de estar aí porque não ia adiantar. E era essa a pergunta? Não sei. Não sei se a gente respondeu. Eu acho que uma coisa influencia a outra. A beleza vai influenciando... Achamos, né? A beleza influencia o padrão de comportamento. O padrão de comportamento influencia a beleza. É. E que bom. Acho bom, né? As coisas irem mudando. As pessoas irem mudando. Eu não tenho muito saudosinho de coisas que mudam. Nunca fui muito saudosista. As pessoas falam, Ah, criança não brinca mais, fica em videogame. Eu não me assusto muito com isso. O videogame é realmente irresistível. É. Eu lembro quando chegou a TV colorida. É muito legal. Faz parte das mudanças da vida. E nós... Eu sei. Pelo menos as crianças que eu conheço, elas ainda brincam um pouco umas com as outras. E também tem videogame. Também não... É. Mudanças. A gente tem que... Se adaptar. Não acho que seja necessariamente pior. Tem seu lado bom, tem seu lado ruim. E tem a pergunta do Augusto. É. Que ele perguntou... O que a gente acha de... A gente curte Velvet, né? Velvet Underground, é. É. E... É bem, o que eu acho... Eu... Na verdade, o Velvet e o Lou Reed viraram meio que na nossa galerinha uma espécie de anti-prog, né? Então quem gosta de Velvet e o Lou Reed não gosta de progressivo. E como eu sou um defensor progressivo, eu até queria marcar uma pressão assim, dizendo... Não, não, o Velvet é uma porcaria. Até porque o Lou Reed e o Zappa tinham uma rixa. E de certa forma eu concordo um pouco com o Lou Reed, depois de ver que algumas letras do Zappa são realmente misóginas e um pouco homofóbicas até, né? Mas é... De quem que é homofóbico? Do Zappa? Ah, do Zappa. É, o Zappa tem uma música chamada... Como é que é? Bobby Brown. Ele fala que o DJ virou gay e por isso ficou... Enfim, tem umas coisas. Mas eu acho que isso é uma coisa independente da música e tal. Eu até gosto um pouco de Velvet e tal. Eu gosto mais do John Cale, da carreira solo. Ele fez umas coisas com a Sioux e tal. E eu sou muito mais gótico do que gosto de Velvet. E o gótico também pegou muita inspiração desse pessoal. Eu sei, eu sei. Mas aí pra deixar algumas pessoas meio pé da vida, eu falo... Não, isso aí é tudo uma porcaria. Enfim. Eu, Augusto, pra ser exatamente sincera, Eu nem conhecia direito, assim, de nome. E aí acaba que eu conheci uma música e outra e nem ligava eles. Eu não sou muito... Não vou dizer que eu não sou muito musical. Eu gosto muito de cantar, eu gosto muito de letra de música também. Mas eu não fico exatamente... Obsessiva com música, ouvindo muito. Aliás, eu mal escuto e... Minha relação com música é meio, digamos... Estranha, periférica. Eu como com tudo. E... Mas aí eu vi. Você fez a pergunta, eu fui ouvir no YouTube. Algumas eu já conhecia. Eu gosto. Eu acho bem legal. Eu gosto da... Do modo como a Nico canta também. E eu gostava mais do que eu conhecia. Por outro lado, bem. Adoro a carreira solo do Lou Reed. Tinha até esse CD aqui. Transform. Gosto muito das músicas. Sei cantar todas. Tem essa coisa de... Eu não sei. Eu gosto de poucas coisas. Cismo com elas. Aí fico ouvindo aquele mesmo CD umas 20 vezes seguidas. E aprendo a cantar tudo. E... Enfim, desde adolescente. Ele acha estranho que o Felipe, meu filho, faz isso. Ficou ouvindo a mesma música 100 vezes. A gente ficou ouvindo aquilo ali. Ele não fazia isso. Achei que era uma coisa... Que era uma coisa normal. Que eu sempre também, quando era adolescente, botava o mesmo disco. E ficava ouvindo umas 500 vezes. Coitadinha da minha avó. Que eu morava com minha avó e minha mãe. Minha avó ficava ouvindo aquelas músicas também cantar Olava junto comigo. Aquelas músicas todas dos anos 80. E... Porque pra mim elas já tocam na cabeça. A música fica tocando na minha cabeça o tempo todo. Então se eu ouvir, eu acho que até que eu perco o sentimento. Que vem junto com a música quando eu escuto ela na minha cabeça. É, mas eu também tô sempre com uma música na cabeça. Mas tem, quando gosta, fica escutando. E... Gosto do Lou Reed e gostei do Velvet também. Vou ouvir mais. Tá bom? Também. E... Você não gosta muito da Nico cantando, né? Ele acha que ela não canta. Eu acho que... É um estilo de cantora. Que ela é muito legal e que eu gosto também. Que não é que saiba cantar, que solte a voz. Mas é outra coisa, é um estilo de cantar próprio, um maneirismo, que é bem legal também. Que nem o do Lou Reed. São pessoas que têm um estilo particular de cantar e não necessariamente têm voz. Mas... E exatamente por isso são interessantes também. É. E... Por exemplo, sei lá, Céline Dion. Essas pessoas que cantam pra cacete. Eu acho chatíssimo. Não tem menor saco. Eu pego um exemplo. É, mas canta muito bem. Mas canta bem. Mas tem gente que canta bem. Mas é chato, né? Pra cacete. É. E... É, mas eu acho que... Não sei. A voz da Ney começou alguma coisa meio muito intimista. Aquela... Não gosto muito não. Gerou uns estilos de voz de garota que canta sussurrado. Eu prefiro que solte a voz de... Enfim. Depende. Não sei. Depende da música. Então tá. É isso mesmo. Um grande beijo. Bom dia das mães pra vocês. Tá. Um beijo em todos vocês. Um abraço em suas mães. Um beijo. Beijo. Mua.